A gente volta falando de números positivos aqui no Brasil em Dia. O Cagé, de cadastro que mede o nível de emprego formal no país, apresentou em agosto um saldo positivo de mais de 220 mil vagas. Em todas as áreas pesquisadas tiveram saldo positivo, mas o setor de serviços e o comércio foram os que mais geraram emprego. Olha só. Com experiência na área de vendas, Felipe não demorou a encontrar uma oportunidade de trabalho com carteira assinada. Eu já tinha experiência de vendedor e aí eu estava desempregado, aí de repente decidi procurar emprego na segunda-feira de manhã. Quando eu fui na terça, eu já estava fazendo a entrevista. Pelo oitavo mês consecutivo, o número de pessoas que conseguiram emprego foi maior do que o número de pessoas demitidas no país. Em agosto, foram gerados 220 mil 884 novos postos de trabalho, resultado de quase 2 milhões e 100 mil admissões e 1 milhão 878 mil demissões. Em agosto, o total de empregos formais foi de 43 milhões 832 mil 487, com 1 milhão 388 mil e 62 postos criados em 2023. O salário médio de quem teve a carteira assinada em agosto ficou em 2 mil e 37 reais. Os cinco grupamentos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo, com destaque para os setores de serviços, com 52% do total de postos criados e comércio, com 19% do total de novas vagas. Em agosto, o saldo também ficou positivo em todas as 27 unidades da federação. A expectativa é que o Brasil termine o ano com 2 milhões de empregos criados. Se a gente olhar o que está acontecendo de mês a mês, poderíamos até chegar a um entendimento que pode ultrapassar os 2 milhões. Nós mantemos a previsão de 2 milhões, olhando a experiência dos indicadores do Caged, o comportamento de mês a mês, como se comportam os empregadores.